Música Pai Serviço de Utilidade Agropecuária Convoca o apresentador Dos animais O expositor Jair Jairus Pizeta Jairus Pizeta Serviço de Utilidade Agropecuária Continua o trabalho de julgamento E o pau está quebrando ali na mesa De Patrícia Bacana Só estou olhando Deixa eu dar água nos olhos Mas não posso, estou tomando medicamento Meu medicamento Vai até terminar O julgamento, quando terminar eu paro Ave Maria, estou todo arrepiado Não faço nada Olha lá Vai lá Vamos lá Vai, volta o que está ali Oxente Oxente Vamos lá Vamos lá Vai amor Vamos lá Vamos lá Vamo